O Salão Alberto Pasqualini do Palácio Piratini lotou nesta quinta-feira. Parlamentares, procuradores, promotores de justiça, agentes da segurança pública, secretários, juízes, OABRS e convidados prestigiaram a posse do novo secretário da Administração Penitenciária do Rio Grande do Sul, César Faccioli. O cargo era acumulado pelo vice-governador e secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior. Um desafio do novo secretário. Num primeiro momento, a geração de vagas, vagas qualificadas, que ao mesmo tempo permitam que a gente avance na questão do cumprimento da lei de execuções penais, de uma forma, evidentemente, a atender, por óbvio, os limites de civilidade e dignidade dos apenados, mas, especialmente, que a gestão do sistema reduza a dificuldade que nós temos hoje. E, para isso, precisamos de uma verdadeira plataforma de convergência, com a participação de todos os setores. César Faccioli assumiu porque aposentou-se nesta quinta-feira, conforme está publicado no Diário Oficial do Estado. Era subprocurador-geral de Justiça para assuntos jurídicos do Ministério Público do Estado. Ele tem urgências a resolver. Do enfrentamento da questão de presos em viatura ou em DP, essa é a meta de curtíssimo prazo. Ranolfo Vieira Júnior deu boas-vindas a Faccioli. Não tenho dúvida que V. Exª vai qualificar em muito a administração penitenciária do Estado, a secretaria da administração penitenciária do Estado. Em entrevista, o governador Eduardo Leite afirmou. Eu não tenho dúvida que marcaremos no nosso governo, talvez, a maior abertura do número de vagas que um governo sozinho tenha feito no sistema prisional. Mas nós precisamos validar, evidentemente, todas essas linhas de ação agora com o novo secretário e a sua equipe para reduzirmos substancialmente este déficit.